A gente falou aqui já de metaverso, a gente está falando aqui um pouco de dados também, né, de você entender ali como é o seu cliente. Como é que você enxerga o futuro do marketing com todas as novas tecnologias chegando? Para onde a gente tem que olhar? Para onde os diretores, os estrategistas de marketing devem direcionar as suas estratégias? Olha, acho que tem várias coisas acontecendo, né. Primeiro, sempre chegavam tecnologias novas, né. Foi um momento onde a televisão foi nova, né. Então, como a gente falou disso, como a gente evoluiu com esse novo ponto de contato, essa nova forma de conectar, de comunicar. E acho que não é tão diferente aqui. Também com toda a expansão de acessibilidade para celulares, também foi um avanço tecnológico que foi muito importante. imagina marcas tentando de conectar com o consumidor sem aproveitar de como poderia conectar a experiência, comunicação, entendimento através de celular. Então, acho que é muito similar que a gente, como eu enxergo, eu enxergo que a gente precisa estar sempre aprendendo e evoluindo do lado do consumidor. A gente não pode, não adianta esperar para que seja uma coisa massiva e aí a gente entrar. A gente tem que entrar na piscina, já ir aprendendo, já ir experimentando coisas. E acho que não é nada diferente. Acho que muito agora com o metaverso, com novas tecnologias, tem uma parte muito importante de experiência. Eu acho que a gente tem que entender que tipo de experiência a gente poderia entregar para o consumidor, que talvez não era tão simples quando tem meios tradicionais. Agora a gente tem que pensar como a gente vai levar essa experiência. E não como uma pega-cola do que a gente faz hoje. É como a gente repensar como deveria ser essa experiência. Reimaginar como poderia ser essa experiência com a habilidade agora de essas novas tecnologias. Então, para mim é sobre isso. Poderia aplicar tanto de metaverso, NFT, Web 3.0 em geral, qualquer outra coisa que for vir. Eu acho que é isso. A gente tem que sempre entender, repensar, reimaginar, evoluir, aprender e ajustar. A gente tem que entender, repensar.